A primeira peça é a primeira peça. A primeira peça que eu fiz, estava até lá na minha mãe, a onça, foi a primeira que eu fiz. Foi a primeira peça que eu consegui fazer de cimento. E acabou saindo perfeita também. Eu queria inventar um bicho diferente. O que tem aqui na zona rural mesmo, que se acha muito, né? Tamundu lá, bandeira. Até nas rodovias também, né? E aí, vamos tamundu lá, bandeira lá. Haja fumaça e quanta nuvem carregada. Levando as ações miluídas de cada cidadão. Que se preocupa mais em perder a hora, do que perder a fauna e a flora. Voltemos. Sim, voltemos. Tá, morei um tempo em Uberlândia, em Birigui, estado de São Paulo. Foi bom também, é uma experiência nova, né? Mas no fim a gente sempre crava onde a gente nasceu mesmo. Eu gosto, porque é assim, é tranquilo, né? Não tem muita coisa ruim. Eu desenhava primeiro, né? Depois que eu fui reinventando de novo. Criando as peças. Depois comecei a pintar vidro, balde de plástico, vazia de plástico. Depois foi mudando, né? Eu acho que mais pra agradar as pessoas e me agradar também, né? Eu gosto de experiências novas e me arriscar naquilo, pra ver se dá certo mesmo. Pra ver se eu consigo fazer, né? Antes que eu vou mudando as peças. No começo eu comecei a fazer muita peça lá pro restaurante mesmo. Peças diferentes mesmo, sabe? E gostei muito, assim, dela ter gostado muito. Foi aonde que, você vê, o local é cheio, né? De peças minhas. E isso me motiva muito, né? Porque é dali que vem as encomendas, né? Igual ali na minha mãe também, as peças de cimento também, é dali que vem as encomendas. Que as pessoas, é onde que tá a mostra. Porque aqui em casa mesmo não tem nada, né? Pra mostrar. Mas é nas casas das pessoas mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto